Bom, meu nome é Carlos, sou coach na área de terapia holística e agora me formando em hipnoterapia através do Instituto România. Eu sempre vim falar a respeito de hipnose, pesquisando, verifiquei o Instituto România e vi que o Instituto România era uma linha séria, um trabalho sério. E graças a Deus por isso, hoje estou aqui me formando. Apesar de estar morando um pouco longe, paguei o preço e vi que valeu a pena que estou aqui me formando hoje pelo Instituto România. Bom, existiam várias crenças limitadoras devido a conceitos errados a respeito da hipnose, o que é hipnose, o que não é hipnose. E aqui durante esses três dias, juntamente com România, eu pude verificar que é uma ferramenta extraordinária para trabalhar e transformar e ajudar outras pessoas. Isso me ajudaria também em muito na minha terapia holística. Inicialmente tive dúvidas a respeito, se eu deveria fazer o curso, se eu gostaria do curso e estou saindo sem dúvidas e valeu a pena o esforço de estar aqui. Conheci vários colegas, pessoas diferentes, cada um com as suas qualidades, com seus desafios, aprendi demais com cada um deles. E lógico, aprendi demais com o Instituto România, através do România e da Lorena Sosporta. Define o curso em uma palavra só. Sucesso. Sucesso.